A dona Lilian, como muitos patenses, tem sentido no bolso o preço dos itens que compõem a cesta básica. Sempre que vai ao mercado, a mulher aproveita para fazer as compras de toda a família, para economizar tempo e prevenir a saúde de todos. Eu levo o básico mesmo, necessário, evito de ficar em um e outro, porque não é época de ficar escolhendo valores nem qualidades. Você pega o que está realmente necessário e leva para a casa toda, para a irmã, para a mãe, para a minha casa, tudo de uma vez. A dona Rosana também tem sentido o aumento dos preços, quando vem ao mercado mês a mês. Dá uma diferença bem grande de um mês para o outro, isso eu já percebi. Para mais, para mais, bem mais. Neste supermercado, o que foi percebido nas últimas semanas, é que o comportamento do consumidor foi novamente alterado. Antes, se ia mais vezes ao estabelecimento e se levava menos coisas. Agora, a frequência de idas ao mercado é menor, mas em compensação, o carrinho está mais cheio. A gente tem observado isso também, que o carrinho fica um pouco mais cheio dos produtos, porque as pessoas estão vindo menos. Mas mais cheios de itens de primeira necessidade, itens da cesta básica. Em relação à variação de preços desses produtos, alguns, como o arroz, tiveram a redução no preço. Outros, como o óleo, sofreram aumento de preço. Nesse estabelecimento, o arroz de 5 quilos, por exemplo, está entre R$ 23,98 e R$ 33,98. O feijão, 1 quilo, está entre R$ 6,49 e R$ 7,99. Já o óleo de soja está a R$ 6,99. Como nós sentimos que a cesta básica, alguns itens, ela está tendo recuo de preço, no caso do arroz, que é um item essencial. Alguns itens, como óleo, leite, mesmo estando em plena safra do óleo de soja, agora nós estamos com aumento de preço nesse produto. Então, está variando muito, a economia está muito estável, a variação muito grande do dólar, que impacta diretamente nesses produtos. Aumento de combustível impacta também bastante, em termos do preço do frete do produto, que impacta no preço final do consumidor também. Em relação às carnes, houve também mudança na preferência delas. Devido aos preços elevados das carnes de primeiras, muitos consumidores têm consumido carnes de segunda. Além disso, pela época do ano, a venda de peixes segue em alta. Para se ter uma ideia, o colchão mole, a alcatra e o contrafilé, que são carnes de primeira, têm preços entre R$ 28,98 e R$ 36,98. Carnes de segunda, como o assém e o assém de peito, estão com preços entre R$ 27,98 e R$ 24,98. Já os suínos, estão com preços entre R$ 16,98 e R$ 19,98. A gente tem notado que nos últimos dois meses o comportamento do consumidor tem migrado para preços mais baratos. Corte bovino de segunda, que é o preço mais acessível. Aves, apesar de ter um pouquinho de aumento de preço, a venda aumentou muito de frango, peito, coxa. E até devido à sazonalidade da época, a venda de peixes e ovos também aumentou bastante. E até a próxima. 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 E até a próxima.